Vamos esperar 15 minutos. 15! Vamos esperar 15 minutos. Se ele não ouvir, não nos classifica ele. 15! 15 minutos de tempo. Mais 200 minutos. Um minuto. Três dias depois. Um minuto. Um minuto. Boa! 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 Eu já disse, eu disse, a cena de bairro. A cena de bairro. Seu o bairro. Seu o bairro. Seu o bairro. Com o bairro. O que é isso aí? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Ok. . 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 Láxia, láxia, láxia! Láxia, láxia! Láxia, láxia! Láxia, láxia! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL